Música Bem vindos a mais chupado pré-especial No programa de hoje vou falar sobre o terceiro volume do Lucifer nessa retomada do universo do Sandman intitulado Caçada Selvagem com roteiros do Dan Waters o roteirista que vem trabalhando com o Lucifer desde o início dessa nova expansão do universo Sandman e que vem fazendo um trabalho desafiador acho que é uma palavra boa porque assim, muita gente está gostando mas eu fui meio que tateando essas primeiras edições até que esse terceiro volume eu gostei bastante o universo do Sandman, na verdade ele não está sendo tão agradável quanto poderia ser acontece que desde os anos 80, 90, início dos anos 2000 com o Sandman, com o Lucifer, com livros da magia e todos os personagens em torno que ganhavam seus títulos próprios ou minisséries elas tinham um frescor muito interessante conversavam com a época que estava sendo contada a história esses anos de prenúncia do fim a gente estava se aproximando para o milênio muito da cultura pop que envolvia misticismo tinha essa pegada apocalíptica tem uma série que chama Milênio que é cria de arquivo X pelo menos é o mesmo criador e teve três anos vai desenvolver seu enredo justamente nesse momento de transição dos anos 90 para os anos 2000 do século XX para o século XXI com o final com a chegada do ano 2000 viu que o mundo não terminou várias dessas narrativas foram perdendo força todo o story teller todo o sistema de RPG de vampiro lobisomem, mago que foi sucesso nos anos 90 elas tinham essa pegada também de fim de mundo o fim de mundo que se aproximava e que no fim não se concretizou deixando tudo meio sem chão meio puta e agora o que a gente faz se o grande plot das nossas histórias não existe mais as histórias do Sandman e dos personagens que orbitavam ele também tinham essa pegada esse sobrenatural que está se fazendo malabarismo para sobreviver antes que o mundo acabe bem, o início dos anos 2000 até com as torres gêmeas também apresentou uma mudança muito grande para essa perspectiva de universo que a gente vive ou de esperança e desesperança enfim isso acabou até prejudicando a própria Vertigo ou modificando a Vertigo até que ela desapareceu a retomada do universo Sandman em 2018 tenta trazer um pouco desses elementos que foram importantes ou fizeram sucesso nessas décadas de 90 80, 90 início de 2000 bem inicinho mesmo e não foi muito não foi muito feliz os autores eles eram autores bons os desenhos eram interessantes até tinha plots bacanas estou dizendo principalmente no sonhar o Lucifer uma das coisas que mais me incomodou é que as primeiras edições parece que ele estava sem sem perspectiva ele ainda não tinha encontrado sua perspectiva e o que eu gostei nesse Caçada Selvagem justamente ele encontra uma perspectiva ele ainda não é um personagem muito agradável definitivamente não é um protagonista herói mas ele ganha essa esse objetivo e ao ganhar o objetivo a história se desenvolveu outros títulos como Livros da Magia ainda está tateando e vai ser cancelado antes de conseguir alguma coisa boa A Casa dos Sussurros tem uma ideia muito bacana tentando trabalhar outros tipos de outros tipos de mitologia menos conhecidas e que nem deveriam ser menos conhecidas que fazem parte da nossa da construção da nossa cultura mas que ela é difícil assimilação talvez por uma carga que a gente uma carga cultural que a gente precise previamente que definitivamente a maioria das pessoas não tem e aí nesse meio tempo nesse universo de Sandman a gente chega em Lúcifer Caçada Selvagem ela vai tratar ela vai levar na verdade o Lúcifer a ir contra uma profecia a história começa com o Lúcifer visitando o inferno a versão grega do inferno que é bem diferente da versão católica cristã lá ele é confrontado com uma profecia que na verdade é bastante recorrente é uma caçada que o Lúcifer desde tempos imemoriais ele faz com um arquétipo uma caça ou acho que poderia dizer o arquétipo mesmo o arquétipo da caça que ele vai atrás desde muito tempo atrás tudo começou com Odin e outros e outras criaturas fantásticas mas em determinado momento foi o Lúcifer que pegou essa esse objetivo de fazer uma caça através de todo o multiverso essa ideia da caçada selvagem ela ou Dawn Waters na verdade vai se inspirar muito em várias mitologias europeias em especial a mitologia alemã germânica mas que a mitologia germânica dessa caçada selvagem ela tem ecos em toda a Europa a gente vai encontrar na Escandinávia enquanto na Alemanha a caçada selvagem ela vai ter como líder o deus ou uma criatura chamada o Otan quando ela vai para a Escandinávia quando ela vai para os países nórticos é o Odin que pega essa característica quando ela vai para a Inglaterra a gente tem o rei Arthur e outros países a gente encontra essa ideia de caçada na Itália na na França na Espanha nos países tanto bascos quanto na na Catalunha ela acaba influenciando tudo o que a gente conhece por Europa ou a Europa ocidental principalmente mas é uma coisa bem simples na verdade é uma caça que se dá todo ano talvez a gente possa até fazer uma aproximação cristã do cordeiro que tem que ser morto para redimir os pecados da humanidade essa caçada selvagem nada mais é que uma caçada que ocorria de tempos em tempos para evitar que a humanidade sofresse sofresse por alguma coisa que fosse ocorrer sofresse por guerras que estavam previstas de acontecer ou de pragas que iam matar grande parte da população então a gente vê esse tropo da caçada selvagem se refletindo em vários ou em várias outras culturas aqui no o Dan Waters o que ele faz com o Lúcifer é justamente questionar a presença dele na caçada que ocorre de tempos em tempos inclusive ele tornou ela até mais sangrenta matando o fruto da caça antes mesmo dele se manifestar aqui uma representação mais alienígena dessa caça que ocorre de tempos em tempos e bem ele cansou disso ele tinha cansado do inferno ele cansou do bar dele e agora ele cansou da caçada e é o Odin num tipo de inveja do Lúcifer que acabou se transformando no líder da caçada depois depois de um tempo representando até essa transição cultural que o mundo passou com os antigos mitos e religiões pagãs sendo substituídas pela igreja cristã pelos mitos e pelas lendas cristãs então Odin ficou com essa com essa mágoa e agora ele quer que a caçada aconteça de uma forma ou de outra e ele encontra o Lúcifer como o grande oponente é interessante essa revista porque ela tem uma história bastante dinâmica acontece bastante coisa até a Maziken que reaparece aqui nessa história ela tem um papel mais secundário mas eu gostei da personagem claro que ela aprendeu a falar ela ganhou uma língua de prata que permite que ela não fale tão estranho quanto acontecia antes mas até a personalidade dela está mais interessante do que nas edições passadas outro personagem que faz uma participação é o Constantino um personagem clássico do universo da Vertigo que tem sua representação nos Novos 52 no universo super-heróico mas como eu separo bem super-heróis e o universo Sandman fez uma revelia de várias pessoas eu gosto de manter esses dois universos separados Constantino retornou para esse universo mais fantástico mais mágico e ele faz uma participação nas duas primeiras edições que estão nas edições 14 e 15 que foram publicadas aqui nesse volume ele também tinha feito uma participação na revista do Livros da Magia como eu falei há uns 15 dias atrás mas essa está até mais legal do que a anterior no entanto ele não parece nem o personagem que teve 300 edições no Vertigo nem o personagem que foi recriado nos Novos 52 não é um personagem quase cósmico que foi recriado nos Novos 52 aqui um pouco mais da arte da casa que o Lúcifer cria ele é uma versão meio confusa e até um tanto que esvaziada de identidade embora tenha uma participação divertida eu queria saber de quem já leu de quem lembra de quem tem uma memória melhor do que eu se o Constantino já encontrou o Lúcifer alguma vez aqui nessa edição parece que eles nunca se encontraram mas o Constantino tem um histórico tão grande com o inferno e com todos os lords infernais pra mim até estranho ele nunca ter trocado aquele aquele bate-papo bebido aquela cerveja junto com o Estrela da Manhã mas enfim essa gostei essa é a revista esse terceiro volume de Lúcifer achei interessante achei interessante os rumos que ele está tomando mas vai terminar no próximo volume nas próximas cinco edições que a gente vai ter contato só no ano que vem por enquanto ficamos por aqui achei legal tem participação de alguns personagens como Aquiles tem a representação máxima dos caçadores dessa caçada selvagem que são quatro cavaleiros eles podem ter até um paralelo com os quatro cavaleiros do apocalipse afinal eles estão trazendo o fim do mundo de alguma forma eles são medo emoção sede e honra esses são os nomes que eles recebem mas é isso eu também exercitando comparações que eu não tenho base suficiente para afirmar isso mas enfim é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapa do Presto Facebook me sigam no Instagram no arroba o Presto Gaudio e comprem pelo link na Amazon ajuda bastante o canal mas eu peço outra coisa compartilhe o vídeo nos últimos meses eu não sei se no último mês especificamente eu não sei se o YouTube mudou os algoritmos essa entidade que a gente não sabe o que é de programação e a visualização caiu vertiginosamente o Chapa do Presto nunca teve uma visualização muito grande mas ela vai crescendo aos poucos os seguidores eles não diminuíram eles se mantiveram com alguma variação para cima bem pouquinha mas não caiu mas ainda assim dá uma desanimada poxa deu uma caída bem bem chata no número de visualizações mas é isso vou parar de chorar aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos